Bom dia galerinha do canal, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que está vendo esse vídeo agora pela manhã, pela tarde, pela noite, um ótimo domingo para todos vocês, aquele abraço e aqui está tudo nublado hoje ainda né, eu tenho falado com um amigo, o amigo, ele disse que a Bahia está chovendo demais né irmão, está chovendo bastante, só que a Bahia é gigantesca né, então em alguns lugares da Bahia está chovendo, em algum lugar da Bahia ainda está com falta de chuva, mas a minha região aqui de Feira de Santana continua a todo vapor com chuva né, graças a Deus e eu também estou aqui feliz adiante nessa manhã desse domingo para agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar vivo, por mais um dia e que o Senhor nosso Deus assim esteja a abençoar cada um de vocês inscrito no canal, você que está entrando agora, você que entrou tem poucos dias, muito obrigado, sejam bem vindos ao canal que é Corquídea e é sempre um prazer estar compartilhando com vocês o meu pequeno espaço, o meu cultivo, a forma como eu tenho cuidado das minhas plantas, eu quero agradecer as pessoas que tem me parabenizado, que eu cuido bastante de minhas plantas, que minhas plantas são lindas, mas quero dizer também que onde há flores também há espinho, no nosso orquidário também aparece praga, aparece fungo, aparece doença, perdemos planta, então não é só de alegria que vive um orquidófilo né, o orquidófilo também passa por seus golpes, suas pelejas e a gente vai sempre em frente, o importante é não desistir né, se você desistir de suas orquídeas, você vai desistir de qualquer outra coisa na vida, porque a orquidófilia é um desafio que nós temos né, dia a dia e eu costumo dizer, se você quer flores, não procure a orquidófilia, procure cultivar qualquer outra espécie de planta, menos orquídeas, orquídea, você começa a cultivar raízes, depois você começa a cultivar vegetal e o resultado são a floração, aqui também a catlea forbesi, maravilhinda aqui, tem três flores aqui, tem dois botões ali, se foca um pouquinho, isso, tem mais dois botões vindo aqui no cantinho, então é uma torceira, foi presente a amiga minha Janaína, né, ela é do Rio de Janeiro, e aqui já já eu vou ter que tirar essa moça daqui, vejam que ela está com três frentes, mas dá para mim cortar ela e fazer outras frentes para aumentar o cultivo, e também a planta não ficar também sofrendo né, querendo sair do vaso e sem substrato, toda grudada aí no vaso, então saudável a raiz, você pode observar que as raízes que estão fora, é mais saudável do que a raiz que fica dentro do vaso, então a importância de manter nossas plantas com raízes livres, é primordial, você ter plantas com raízes livres, porque, olha a diferença, jamais essas raízes estariam nesse vigor se estivessem dentro do vaso, dentro do vaso ela está sadia sim, ela está hidratada sim, está mandando energia para a planta sim, mas fora do vaso ela tem outra saúde, não é verdade? Fora do vaso é um espetáculo, ok? O mais que eu quero mostrar a vocês hoje, é esse painel que eu tenho aqui, sempre que faço vídeo, vocês observam que tem falhanopsis, e eu digo oi, eu vou falar um bocadinho dessas moças aqui, essas que são as falhanopsis, são a primeira planta que o orquidócio amador, a primeira planta que titia compra no mercado, na quitanda, na bodega, qualquer pela porca que tiver na sua cidade, vende falhanopsis, né? infelizmente aqui na minha cidade, nem pela porca vende, então, as falhanopsis são as orquídeas que todo mundo se encantam por ela, pela beleza que ela tem, pela durabilidade que essa planta assim, ela nos dá, falhanopsis, eu já tive falhanopsis de levar seis meses, né? a ponto de minha mãe, era uma branca, né? a ponto de minha mãe dizer assim, tu não enjoa essa planta, né? essa planta não acaba frô, não? digo, é mãe, tá enjoada mesmo, e eu cortei, tive que cortar a haste, que não aguentava mais de falhanopsis, bifurcando e florescendo, ela era gigante, e aí uma amiga minha chegou aqui e eu vendi a ela, e essa planta morreu, por quê? ela tirou do ambiente que tava super saudável, e colocou em um beco escuro, né? que não tinha ventilação, que não tinha luz adequada, e a planta terminou defiando e morrendo, mas voltando pra falhanopsis, é uma espécie, uma planta muito bonita, né? temos aqui uma haste floral, breve, breve tá saindo, ela pela cor da arte e os tons, percebe que ela é bem roxinha, né? é uma planta bem roxinha que eu tenho aqui, e gente, eu tive uma coleção imensa, imensa de falhanopsis, era muito grande, não era isso não, eu tinha muita falhanopsis, mas, é a planta linda, e a que você mais mata, são as falhanopsis, você compra falhanopsis no chip de coco, ela vem linda, maravilhosa, e eu costumo falar, e não erro no que eu digo, e o arquidório que vende falhanopsis, ele quer vender, ele tá vendendo a floração, ele não tá vendendo o vegetal, você não vê em supermercado, em lugar nenhum, vender isso da falhanopsis, não tem, você não compra, ah, não sei que coelho, se essa é branca, se essa é azul, que não é azul, a azul é branca, ali é pigmentada, depois fica branca novamente, então você vê no supermercado, na bodega, na quitanda, em qualquer pela porco, você vê vender falhanopsis florida, então a preocupação dos orquidários imensos que faz a falhanopsis, é vender a flor, eles não estão preocupados em vender o vegetal da planta, então a planta vem com chip de coco, a maioria, e esfagno, e você chega em casa, bota 3, 4, 5 dias na sala, deixa molhar, vem e molha, já tá encharcada, vem a filhinha, molha, vem a netinha, vovó, bota água na planta, molha, você vem de novo, molha, e a planta termina morrendo, então é uma das plantas que mais matamos na orquidofilia, no nosso cultivo, na nossa orquidária, são as falhanopsis, até a gente aprender a cultivar falhanopsis, leva um bom tempo, eu matei mais de 20, eu tenho um amigo do canal inscrito, eu tenho um colega, abençoado, ele diz que matou mais de 200, é Alexandre, matou mais de 200 plantas, então a gente sempre mata falhanopsis, por falta de não ter esses eles se cuidar, então eu cultivo falhanopsis na pedra brita, na pedra brita, às vezes colocava de telha, e vai super bem, vejam o enraizamento dessa moça aqui, né, tá lindo, já coloquei aqui no pátio, se grudou na madeira, mas eu tinha muita falhanopsis, gente, tinha bastante mesmo, e o que aconteceu, um certo agrônomo, fundo de quintal, um agrônomo, pé de chinelo, um agrônomo, meia pataca, que agrônomo, ele pode entender de muita coisa, mas ele tem que ter a noção, a consciência, de que ele não sabe, ele tem que falar que ele realmente não usa aquilo para certas coisas, e eu fui em uma casa aqui, e o agrônomo me indicou um fertilizante muito bom, que se via porquídea, que era fungicida, na época eu estava precisando de remédio para fungo, e realmente, o cuprodime, é da marca Dime, o produto é bom, quer dizer, aqui o produto é muito bom, mas não para orquídea, e aí eu comprei esse cuprodime, que ele disse que era ótimo para fungo, e eu li, realmente, combatia fungo, só que ele tem sulfato de cobre, esse produto, serve para várias coisas, menos para orquídea, inclusive, uma amiga inscrito no canal, disse que usou esse produto, e matou mais de 200 plantas dela, e eu usei esse produto, olha a minha sabedoria, e a burrice ao mesmo tempo, eu usei a metade do produto, com a dosagem, a quantidade bem maior de água, mesmo assim, eu consegui quase matar minhas plantas, aqui, a salianópolis mesmo, nunca mais foi a mesma, matei bastante, começou a queimar raízes, começou a amarelecer, quando eu fui observar, percebi que foi, esse produto que eu usei, então, cuidado com alguns produtos, que você compra no mercado, que alguém fala, que serve para orquídea, e não é, pode servir para crente, cebola, alface, fumo, batata, chuchu, cenoura, mas para orquídea, muita coisa não serve, e eu fui nessa, e me lasquei, então gente, depois disso, nunca mais tem falhanópolis bonita, você pode observar aqui, que essa aqui é uma, uma sobrevivente, desse ataque do cuprodime, que eu quase perdi tudo, e nunca mais, as minhas falhanópolis, foram as mesmas, então eu decidi, que essas, vão ficar aqui, até o dia que elas quiserem, mas eu comprar mais falhanópolis, não compro, mas não, é uma planta de fácil cultivo, mas também, quando começa a dar fungo, quando começa, a dar o zirigidum, rapaz, para se tratar isso, é complicado, graças a Deus, elas estão saudáveis, estão aqui, muito bonitas, vejo o vegetal, está bem bonito, mas, tiveram mesmo, na boca da cova, teve, tudo na boca da cova, mas, eu quero dizer, que é uma planta, de fácil cultivo, quando a gente, acerta, o que é acertar, a cultivar falhanópolis, um conselho, que eu dou a você, eu faço isso, com a planta, mesmo florida, eu faço isso, chegou aqui em casa, eu retiro, aquele substrato, que não presta, chip de coco, esfagno, caça de pino molhada, venho, replanto, na pedra brita, no caquinho de telha, e deixo, de boa, ela vai enraizar, na pedra brita, e vai dar, sua, contribuição, enraizando, e florescendo, aqui, então, eu não aconselho, deixar, essa planta, nesse substrato, comprou, curtir a floração, pouco tempo, tire, todo o substrato, que vem, lave as raízes, tiver raízes podres, corte as raízes podres, se não tiver, você pode replantar, na brita, no caquinho de telha, colocar um pouco de esfagno, que ela gosta de umidade, colocar um pouco de esfagno, e ela vai super bem, também, aconselho cultivar, no pet, com reservatório, garrafa pet, com reservatório, água aqui embaixo, e ela vai super bem, eu tive muita planta no pet, salvo, falhanópolis no pet, né, então, dá super certo também, essa forma de cultivo, na madeira, eu nunca cultivei, não, sempre, em vaso plástico, em pé da brita, e tem aquela ali, no vaso, de barro, mas, assim que eu comprava, eu tirava todo o substrato, e colocava na brita, e colocava num ambiente, mais assombreado, vejam que as outras plantas, estão por cima, e elas estão, na parte, meio assombreada, das outras espécies, pegam sol, pegam claridade, mas não fica no alto, porque se ficar no alto, elas vão, queimar as folhas, por conta, que é uma planta, sensível, a luz solar, qualquer luzinha, que bater nela, acontece isso, elas queimam, as folhas, aí você desespera, minha planta, está morrendo, está doente, pegou fungo, observe se é fungo, e observe se é coxunilha, e observe se é queimadura, do sol, queimadura do sol, pronto, isso aqui tem mais de, dois anos, não sei, e está aqui, a folha, boa, e ficou só a mancha, da queimadura, então está aqui, esse vídeo, falando dessa mosca, que eu acho linda, maravilhosa, antes eu colocava dentro de casa, quando estava florida, depois eu decidi colocar aqui no palco, fica aí, aí toma chuva o tempo inteiro, fica o tempo todo aí, aquelas dali, tem mais de três meses, ou quatro meses, que estão floridas, aquelas duas ali gigantescas, que era a irmã da branca, que dava, deu cento e vinte e duas flores, uma rosa que eu tinha, essa daqui, numa época, deu cento e vinte e duas flores, quando ela era saudável mesmo, estava cultivada, num vaso, uma cuia grande, ela floresceu muito, 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 e a branca, deu mais de cento e dois, então tinha floração em abundância, mas por conta desse problema, a Salianópolis, agora estou voltando a reagir, mas é uma planta que, as pessoas amam cultivar, tem muita gente, tem sucesso com ela, mas, o sucesso que eu digo, que eu tive e tenho com ela, é trocar o substrato, nunca deixar aquele substrato, porque aquele substrato, é morte na serpa, você não consegue, é, conter aquela umidade, não consegue deixar, não, o substrato secou, primeiro, o suado não vai secar, o chip de coco não vai secar, por conta, de tanta água, que você joga nele, mesmo que não jogue, ele leva um bom tempo, para secar, então você não tem o controle, de como essa planta, vai estar, lá embaixo, as raízes, então na pedra brita, você tem esse controle, e ela dá super certo, vai super bem, olha a raiz de uma aqui, olha o tamanho da raiz, de uma que tem aqui, essa aqui do vaso, já grudou ele na parede, olha a grossura da raiz, dessa moça aqui, então, está na pedra brita, e ela vai super bem, ok galerinha, então um abraço, fique com Deus, comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal, e aquele abraço, a todos vocês, e tenha um domingo, abençoado por Deus, em nome de Jesus, é uma coleção, tinha uma coleção imensa, mas hoje, tem só essas aqui, e fica aí, a dica, de como cultivar falhanópolis, adubação, faça igual, todas as outras adubações, normal, rego ela à vontade, plantar falhanópolis, meio de dentro deitada, um dos segredos aqui, plantar ela virada, porque se você joga água aqui, não acumula água, aqui nesse miolinho, então o que apodrece, muito a planta, é a planta ficar em pé, na vertical, certinho, e você molha, você rega a água da chuva, fica acumulada aqui, e termina apodrecendo, o miolinho da planta, então, você planta ela meio inclinada, porque a água bate, escorre, bateu aqui, desce pela folha, não acumula água, aqui do mesmo jeito, ali do mesmo jeito, aqui do mesmo jeito, então, a planta mesmo vira, ou seja, a planta já, meio virada, porque ela não tenha, esse problema, em acumulo de água, no miolinho, e venha a danificar, o desenvolvimento da planta, ok, um abraço, fique com Deus, e até, o próximo vídeo, o próximo vídeo,